Bom, então aqui tá a nossa primeira blusa. Aí numa folha sulfite eu desenhei um coração. Coloco ele aqui no centro da nossa blusa. E vou desenhar com giz, ou então um pedaço de sabonete seco, caso você não tenha, eu vou desenhar esses tracinhos aqui, ó. Vou marcar um tracinho maior, um menor, de forma irregular, porém seguindo ali o contorno do coração. Marco em toda a volta. Depois eu tiro, e com a tesoura eu vou abrir cada um desses tracinhos, cada uma dessas marcações que a gente fez. Ó, vou colocar um sulfite embaixo só pra vocês verem como é que tá ficando. Um maiorzinho, um menor, um maiorzinho, um menor. E assim eu faço em toda a volta. E aqui ficou desse jeito. E na hora de vestir é só você colocar uma blusa, uma regatinha por baixo, que vai dar esse destaque do coração. Agora a nossa segunda blusa é uma customização muito simples, com esses detalhes aqui, ó. Como se fossem spikes, tá? Olha só, ele foi muito baratinho. Foi R$4,25 o pacote. Esse eu comprei lá na Roma, que eu já falei pra vocês dessa loja num outro vídeo. E agora eu vou abrir esse pacote e espalhar por toda a minha blusa, né, praticamente. E vou contornar toda essa gola aqui. Eu vou colocar duas fileiras. Pra isso você pega um alicate. E aí esses, esses spikeszinhos, eles têm como se fossem duas garras. Alguns tem até mais de duas. Esse daqui veio com duas só. Então você espeta na blusa. Fura, aí você vem com um alicate e fecha essas garras de um jeito bem firme. E procura fechar colocando, empurrando bem pra dentro mesmo, porque é pra não ficar te pinicando. Coloco o outro. Vou dar um espaço mais ou menos de um dedinho ali, entre um e outro. É bem simples mesmo colocar, tá, gente? E esses pacotes, vocês viram o valor, né? R$4,25, R$4,50. São baratinhos e dão um efeito bem bacana na peça. Aí agora eu só vou preencher. E vocês já vão ver o resultado, como que dá uma diferença. Olha só, outra blusa. Fica com outra cara. Agora eu vou pra essa camisa. Que é o que sobrou daquele modelinho que a gente usou na primeira customização. É a camisa que sobrou daquele modelinho. Então aqui eu simplesmente vou fazer uma costura. Vou dar um acabamento, né? Na costurinha. E depois eu vou passar uma costura de mais ou menos um dedo de largura. Bem na pontinha, pra deixar como se fosse uma canaleta. E na barra da manga ali, a mesma coisa. Faz uma costura de mais ou menos um dedo de largura. Um centímetro, um dedo de largura. E deixa a canaleta. Bom, agora que já tá costurado. Eu venho com meu elástico fininho. Meu elástico mais estreito. E passo por dentro dessas canaletas. O ideal é que você deixe mais ou menos uma abertura de meio centímetro. Ou um centímetro. Pra você começar a passar esse elástico, tá? E passo por dentro. Passa todo o elástico. E é a mesma coisa. A largura mais apropriada, pra ficar certinho, justinho, é 3 quartos. Dessa largura. Daí você corta, dá um nozinho. Você dá um nozinho ali e corta o excesso. Então, o elástico que tem ali é 3 quartos da medida total dessa canaleta. Eu tinha falado 1 quarto, mas são 3 quartos. Aqui embaixo é a mesma coisa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora repete o processo lá do outro lado e tá pronta essa base da minha camisa Agora que eu só vou remover esse bolso com desmanchador de costura E no lugar ali do pontilhado da costura desse bolso eu vou colocar esse aplique aqui Que eu gosto bastante, vocês sabem que eu adoro e dá um efeito bem bacana E aqui é só costurar, dá uma costurinha manual E embaixo você usa com esse nozinho do jeito que eu coloquei e tá prontinho E aí 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 E aí